É, 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 oi, é, ah, tá usando dois pesos de cinco, né, dez quilos, ai, 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 idiota, idiota, é óbvio, é óbvio que dois pesos de cinco dá dez, não é, não sei, olha que eu vou, Ué, cadê o Luciano, seu Tomé? Saiu, Marina. Saiu? Ai, meu Deus do céu, ele não precisava ficar de repouso. E desde quando o Luciano me ouve? Ele sempre fez o que quis. O senhor sabe por onde é que ele foi? Parece que ele foi lá pra aquela pousada na praia. Minha filha, vê se traz aquele menino pra cá, antes que ele piore de vez. Nem me diga uma coisa dessa, seu Tomé. Eu vou lá buscar ele agora. Ficou a parada, Leirinha? Quem é esse prego? Esse é o Átila, meu namorado. Ai, agora que eu tô com a minha vaga garantida no Latin American Teen Music Festival, ninguém me segura. Ai, coitada da tia Filó. Mas eu precisava de alguma trouxa pra eu poder me inscrever no concurso, meu Deus do céu. Fundação Yasmin Fontes de apoio aos chifrudos reincidentes. Só eu mesma pra inventar uma barbaridade dessa. Desculpa. Por favor, moça, você é a Yasmin Fontes? Sou eu mesma, Deus é grega, por quê? Nós estamos precisando da ajuda da sua fundação. A minha mulher, ela já pulou a cerca duas vezes. Isso que eu saiba. Esse aqui já foi traído cinco. Esse aqui, pelo menos, umas dez vezes. Isso não tá acontecendo comigo. Tô best, tô best, tô rosa. Oi, Cecília. Como você tá vendo, a gente vai dar um pouquinho de trabalho pra você. Imagina, seu Guilherme, vai ser um prazer. Guilherme, que bom que vocês chegaram. Bem, eu vou levar as malas. É, dá licença. É, tá pegado. É, tá pegado, acho que eu não me levei. É, essa aqui. Eu não levo, tá? Tá, com licença. Eu quero que vocês fiquem inteiramente à vontade. Vai ser difícil. Não começa, Viridiana. Deixa ela, Guilherme. Boa noite. Suzana, Letícia. Vocês vieram fazer uma visitinha? Não. Na verdade, elas vieram passar um giz aqui com a gente. Não, tio. Que isso, seu legume é forte. Vai sair dessa. Tá? Tá. Tô aqui no hospital, vou falar que você ligou. Pode deixar. Tchau, tchau, tio. Olha por onde anda, garota. Senhora, eu posso saber o que você tá fazendo aqui? Era pro senhor tá em casa, sabia? Você me fez um pedido e eu fiquei te dar a resposta, lembra? Claro que eu lembro. Acontece que se for pra arriscar a sua saúde desse jeito, você pode me dar a resposta amanhã. Eu não vou aguentar esperar até amanhã, Mariana. Vem cá. O que foi? Vou te mostrar uma coisa. É uma... É uma surpresa. Calma. Espera. Posso agora? Calma. Tá apressada? Eu te amo. Que lindo. Então, Mariana. Essa é a minha maneira de dizer. É claro que eu aceito namorar com você. E eu quero que esse momento fique guardado pra sempre na nossa memória. Eu tive tanto medo de te perder, sabia? Você não vai me perder nunca, Mariana. Nunca. E sabe por quê? Porque eu sou seu. Sou todo seu. E você é minha. Seu olhar no retrato parece me dizer o quanto eu fui tolo e te fiz sofrer. Queria voltar no tempo, recomeçar, mostrar meu amor e ter seu amor. Quando você se foi, minha vida acabou. Hoje eu posso entender, quanto dói te perder. De joelhos estou, implorando perdão. Vem curar essa dor, deixa eu te provar. Meu amor. Meu amor. Vem curar essa dor.